E isso, nos primeiros dias, é o único exame que pode fechar o diagnóstico, laboratorial. A partir da segunda semana, você faz a titulação sorológica. Então, o que determina aí é o PCR, reação em cadeia da polimerase. O PCR é uma sigla em inglês, mas assim que é conhecido. São os dois gêneros silvestres de mosquitos que nós temos. Esses mosquitos não vivem na cidade. Eles são mosquitos de copa de árvore. O macho usa a seiva da planta e a fêmea, só a fêmea, se alimenta de sangue. Então, o que nos interessa é só a fêmea, não é o macho. Então, nós vamos encontrar do gênero hemagogos e do gênero sabetes. Muito bem. Então, a família colicidae, ela pode ter o grupo do culex, do aedes, do anófiles e do hemagogos. Para vocês terem uma ideia. O culex é a muriçoca, que vocês conhecem. A muriçoca faz parte do culex. O aedes é o transmissor da dengue, da zika, da chikungunha e da fêmea amarela. O anófiles é o transmissor da malária. E o hemagogos é o transmissor da febre amarela silvestre. Então, se você mora, se está tendo macaco morto numa floresta, e você mora a cinco quilômetros dessa mata, você não vai ter nenhum mosquito que vai sair de lá, do bem bom dele, na copa da árvore, e te incomodar lá no seu apartamento. Primeiro que ele não tem autonomia de voo para chegar lá. E segundo que, provavelmente, se ele cair na besteira dele, vai morrer no caminho. Vento, chuva, atropelado na Tietê, no Arginal. Entendeu? Então, uma fêmea pode botar de 60 a 120 ovos, três vezes na vida. Não tem jeito de eu erradicar esse mosquito silvestre da floresta amazônica. Não tem jeito. Como é que eu vou fazer isso? Só se eu cortasse todas as árvores. Você acha que essa é a solução? E aí mostra a mortalidade infantil, onde o Israel é o último da história e os Estados Unidos é o primeiro. Ou seja, o país que recebe mais vacina tem uma mortalidade maior, até os cinco anos de idade, mostrando que vacina não protege contra morte. Esse é um estudo bem forte aí, está publicado aqui. Eu tenho as referências para você, para não dizer que eu estou inventando nada. Mostrando para você que no frigido dos ovos não protege. Essa é a grande verdade. Agora você vai dizer assim, mas eu vacinei contra a febre amarela, estou 100% protegido? Não. A eficácia da vacina da febre amarela é de 97, 98%. 2, 3% recebeu a vacina, vai ter febre do mesmo jeito. Então, agora vamos para o ponto de vista prático. O paciente chegou no seu consultório e fala assim, Doutor, vacino ou não vacino? Tchau. 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 Tchau.